O Albert chega agora trazendo as primeiras notícias pra gente da polícia e a gente já começa falando de furtos registrados aqui em Três Lagoas. Albert Silva, nem mesmo a casa do pastor o pessoal respeitou, hein? Bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência, pois é, as ocorrências das últimas 24 horas, setor policial movimentado nas últimas 24 horas. Começando aqui com um senhor de 60 anos, morador aqui do bairro Santos Dumont, procurou a terceira delegacia de polícia civil pra registrar aí um boletim de ocorrência, informando que possui uma casa de aluguel. E aí Ana, ele acabou desocupando aí essa casa pra fazer a reforma e aí ele passou alguns dias não indo aí nessa residência, na hora que ele voltou até o local, ele se deparou com a falta de fiação do padrão. Cerca de 20 metros, 20 metros de fio, de 10 milímetros, que faz a ligação do poste do padrão, não estava mais. Ele ficou num prejuízo, procurou a terceira delegacia e registrou aí o boletim de ocorrência. E olha só pra essa outra ocorrência também registrada no plantão policial, um homem de 47 anos, ele acabou se ausentando, Ana, se ausentando aí por três dias de casa, né? E aí a hora que ele voltou, o que ele encontrou? Encontrou a residência aí toda revirada. Isso aconteceu no residencial Jamel Vila 2, Jamel Vila 2, na manhã de ontem aqui em Translagoas. Esse caso também está sendo investigado pela polícia civil através da terceira delegacia. E aí em depoimento ele disse que estava em um compromisso religioso, né? E aí no dia 27, a hora que ele voltou, três dias depois a sua residência, na hora que ele chegou, se deparou com a porta da frente da casa arrombada e a casa toda revirada, viu? Constatou aí o furto no interior aí do imóvel, viu? A delegacia ele relatou que tinha uma televisão de 50 polegadas que foi levada da sua casa também, além de se deparar com algumas pegadas aí no quintal da residência, onde o autor aí acabou fazendo crime levando a televisão dele. Então essas foram as ocorrências registradas no plantão policial das últimas 24 horas, né?